Dezenas de crianças assistidas pela entidade Servir participaram nesta manhã de palestra de concertização sobre o combate à violência sexual contra crianças e adolescentes. Uma promoção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS Januária. Olhares atentos e apesar de tão pequenas, essas crianças estão sendo orientadas para combater um problema muito sério. A assistente social destaca o objetivo da palestra e a importância do dia 18 de maio, data nacional de combate à exploração e abuso sexual de crianças e adolescentes. O 18 de maio vem ser um dia emblemático na nossa luta, principalmente quem trabalha com o social, contra a exploração de crianças e adolescentes, não somente a nível de januário municipal, mas o nível de Brasil mesmo. Então, todas as prefeituras, conselhos, sei lá, CREAS, vem trabalhar o 18 de maio com a forma de conscientizar tanto as crianças e adolescentes, como as famílias, comunidades, sociedade como um todo, para estarem fazendo essas denúncias aos órgãos competentes. violência sexual contra crianças e adolescentes. Este é um assunto bastante delicado, mas que precisa ser discutido e enfrentado. Parece que o objetivo desta palestra foi alcançado. Veja só o que as crianças aprenderam. Que tem muitas pessoas que pegam as crianças, maltratam e fazem abusos sexuais. Tem pessoas também que pegam as crianças e podem pegar nas partes íntimas. Tem tios, pais, mães e muitas pessoas que têm mania de pegar nas partes íntimas das pessoas. É errado e tem que denunciar. Eu aprendi que não podemos deixar os adultos violentar as crianças e denunciar. E também, a gente também denunciar. E quando os adultos quiserem fazer alguma coisa de mal, a gente sai de perto. Eu aprendi que os maiores não podem violentar os menores. E se eles violentarem, os menores têm que denunciar. 190. A psicóloga orienta quais são os sinais que devem ser observados quando há suspeitas de abuso sexual infantil. Sim, uma agitação psicomotora, um sono perturbado, um choro persistente. Esses são os indicadores mais expressos que os pais podem estar ficando mais atentos em casa. Na escola, aquela inquietude, as crianças não conseguem se concentrar. Também o choro por qualquer situação. Então, é interessante para os pais e para os cuidadores, para estarem atentos sempre, para estarem trabalhando sempre na escola, essa questão do abuso e da exploração sexual. E reforça que é preciso denunciar. Tem que denunciar. É importantíssimo que isso aconteça. Aqui a gente tem o CREAS, que é o Centro de Referência Especializado de Assistência Social, o Conselho Tutelar, o Disque 100 e o 190, as Polícias Militares e Civil.